Estamos em Chiquichique, Bahia, Brasil, pessoal. Estou aqui próximo ao letreiro da entrada da cidade, ou seja, da saída de Chiquichique à direção a BA052, a cidade de Irecê, Bahia. E aqui está tudo bem, em Chiquichique, desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Estou aqui quase em frente ao Colégio Municipal Esdra Rocha, e aqui próximo ao letreiro. Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações em Pernambuco, Petolina, Olinda, Caruaru, vocês que estão em Recife, vocês que estão em Heliope, São Paulo, Sorocaba, Guarulhos, manda um alô para Rogério Senna, Valdisson. Vocês que estão em Itu, Itacoacetuba, um abraço ao meu amigão ali, o taxista ali, que estão passando ali, e estamos juntos e misturados, né, pessoal? Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Pessoal, mandar um alô também para Rogério Senna, Adelidio, Lívia, Yasmin, em Itu, São Paulo. Alô, Adelidio, valeu, Adelidio. Aquele abraço. E aqui, pessoal? Nosso antor da Lodé, nossa amiga Adeil, o taxista. Então, pessoal, aqui, ó, estamos no contorno que vai para a Rua 6 aqui, né? Vou mostrar aqui a Rua 6, né, na entrada da Rua 6. E aqui está o letreiro, né? Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alô Antônio Galdino, alô Bigodô do Santo, alô meu amigo Adriano Brito. A todos vocês, pessoal. Desde já agradecer a todos vocês que curtem minhas publicações, Rafael Raio. Aqui, Chique Chique, está tudo bem. A cidade mais chique do país. Chique Chique Bahia, Rafael Raio, fazendo as melhores reportagens na Bahia, no Brasil e no mundo, viu, pessoal? Mandar um abração para o pessoal ali do grupo Edu. E desde já, é, pessoal, agradecer a todos vocês de Chique Chique, meus conterrâneos que estão curtindo as minhas publicações, seja aonde vocês estiverem. Estamos em Chique Chique. Valeu, pessoal, um abraço. Olha, pessoal, aqui estamos próximo à rua 6 e aqui no letreiro. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Aqui estamos na BA 052, que vai de Chique Chique a Irecê. E aí E aí E aí